A sua mãe vai fazer no quentão Vixe, nós experimenta E foi você que fez, foi Gisele Boa tarde, seu gripino Você está bom? Estou bom e eu sei Eu estou bem Eu vim filmar o senhor Você está fazendo o que, seu gripino, aqui? Ah, você vai fazer a fogueira Hoje vai ser a fogueira do seu gripino, é? Então você já está arrumando a fogueira Para mais tarde Nós fazer um forró, é? E vai ter também? Vai, João E o João está aqui também, ali, ó E o João está arrumando ali As cadeiras, mas sentou Já está fazendo ali, ó O espaço aqui para ter o forró, né, seu gripino? Amo o forró Isso, todo mundo vem aqui Para casa do seu gripino Duas bandas Olha, seu gripino A pegada do forró Vai cantar aqui, ó O senhor faz a fogueira todo ano, seu gripino, né? É o segundo ano Não, fez só O ano passado Ah, o senhor começou agora, né? Que tem gente que faz todo ano, né? Foi retrasado e não fiz Ah, então é esses dois anos para cá Que o senhor começou a fazer a fogueira Para o pessoal Daí, no caso, o senhor está fazendo para São Pedro, é? A fogueira, não? Não, foi para o povo Ah, para o povo Não é assim Porque tem... Está certo, ó Porque tem gente que faz Por causa de alguma coisa, não é? O senhor faz, é para nós mesmo Então, a fogueira do seu gripino Não tem negócio de São Pedro, não É para nós mesmo É para todo mundo É para São Pedro Ah Como diz o ditado A fogueira do senhor mesmo que tira, é, seu gripino? Quem tirou a fogueira? Eu gostei do pau aí Ah Daí, senhor já tira as fogueiras A fogueira Eu gostei do pau Então Você quer cozinheira mesmo? É, não, só não Tá muito pedaço de pau, não, pai? É isso que eu falo na coluna Olha a botiginha Oi, Neide, boa tarde Boa tarde, Ana Cláudia Tudo bem com você? Estou bem, graças a Deus Pois é, Ana Cláudia Eu estou aqui na casa do pai Ah, e hoje vai ter uma fogueira, né? Aqui hoje, né? Eu estou aqui, minha filha, fazendo os... Como os iberos, né? Eu estava olhando lá Ó, o fogãozinho além Já tem caldo pronto, né? É E você está fazendo o que aqui? Aqui eu estou cortando para fazer quentão Ah, o quentão Então aí abacaxi, é? Abacaxi, canela É, capim santo Ah, capim santo Daí você vai cortar tudo e colocar aí Cravo Cravo Isso É bom que quem não sabe, gente, fazer aí, ó É gengibre Gengibre Quem não sabe fazer é só pegar a minha receita Aí, gente, é bom que a gente vai aprender, né? É bom que eu aprendo, gente, ó É Fazer Então a gente vai colocar o que a pessoa tiver, né? Se não tiver uma coisa, pode colocar outra, né? É, pode colocar outra Então você colocou aí gengibre Gengibre Capim santo Abacaxi Canela Cravo E daí depois você vai colocar para ferver, né? Aí eu vou colocar pinga Ah, coloca o tiquinho de pinga É Olha Açúcar Para fazer Ficar doce Acaba docinho, né? Ficar docinho E para esquentar Então vai ficar muito gostoso Daí você põe para ferver No cu ou na hora, não Você pode deixar para servir, né? Pode deixar para ir servindo aos poucos Aos poucos Ah, então aí é o preparo do Quentão São João, né? Aqui das Fogueiras Nosso Norte de Minas Você falando É seu pai, seu gripino, né? É, pai É Ele só tem você de filho ou tem mais filhos? Tem mais filhos Ah, tem bastante, né? Das mulheres mais que fica aqui perto é você, né? Que mora mais perto Eu vou aqui na casa de pai dentro dessa feira Ah Eu sei Maria, né? Que mora mais perto, né? É Tem João Quem ela abuta mais aqui é só eu Ah, que ajuda ele, né? Que agora ele está sozinho, né? Está morando É, está sozinho É Coitado Tem que estar ajudando Que agora ele viu, né? Daí agora, mas tem as filhos Graças a Deus, né? Tem os filhos, tem neto Tem João que sempre está aqui ajudando É E os netos sempre vêm visitar ele, né? E é bom fazer igual Tem essa fogueira Tem para... Tem vem os amigos Tem os familiares, né? Família, neto Daí vem visitar Vizinho E vem tomar um... As amigas Um caldinho Lá já está preparado Você fez ali Vamos olhar o caldo ali, ó Você fez o caldo aqui Só para dar uma adiantada, né? Tem aqui, ó Abre para a gente ver O meu estou sozinha, né? Daí já adiantou Mas daqui a pouco você vai fazer mais, né? Fazer chá de amendoim Ah, vai ter chá de amendoim Que delícia Ó, você vai ter o caldinho aqui, ó A mandioquinha, pê-de-frango Vem mais tarde Faz isso aqui Mais tarde você já vai fazer mais, né? O fogãozinho a lenha O seu gripinho já vai coar um café ali Será, gente? O seu gripinho vai coar e chamar ele O seu gripinho está lá na fogueira É, ele está lá na fogueira Vamos mostrar o que está lindo dele aqui, ó E mais tarde, se Deus quiser, nós está aqui, ó Para filmar o pessoal dançando com o rosinho, né? É bom que já tem água quente, né? É, aqui eu estou colocando a água Ferbendo o chá Para ficar descansando um pouquinho, né? Para ficar abafando Para dar um gostinho melhor Aqui ele espreve Aí ele vai esprevendo aos poucos E dando um sabor bom Ah, então você coloca a água até mais ou menos cobrir, né? É, até cobrir Para poder dar a fervura Para depois, quando ferver Você vai colocar a pinga e coloca o açúcar, é? O açúcar, sim Ah, então tá Daqui a pouco nós vamos já olhar Se estiver pronto aqui De noite nós vamos tomar e mostrar Aqui, é prontíssimo Eu já vou colocar a água ali já Para ir prevendo ao que for Ai, você tá limpando aí Para ficar mais espaço, né, seu Gripino? Mais espaço Eita, beleza Mas você vai colar o café na água E já tá fervendo, seu Gripino Você vai colar o café lá para mim, não? Manda ele com água para a festa Oh, seu Gripino, ué Ela que é a cozinheira lá É, ela que é a cozinheira? É Oh, meu Deus Não é você que vai lá botar hoje lá no fogão, não Não Oh, Jesus Eu vou cantar o seu Gripino É? E de noite tá caindo forró, seu Gripino Não, seu Gripino, você não doça, não Você só faz a festa para o povo, né? Eu doce mais Não faz uma hora Uma maçã, seu Gripino Ah, uma banana da Índia? É Vixe, parece banana maçã, né? Nunca vi Parece, mas não é, né? Ela é bem gordinha, ó Você vai lá ligar para o caminho, viu? Tá Pode cortar que eu vou Acho que tem uns cinquenta anos Cinquenta anos Você morava onde, seu Gripino? Antes? Ah, na Serra Aqui em Peiubeiras mesmo, né? Depois da Serra, você veio para cá Você não lembra daquela época que Que você veio aqui Foi mais com a Madonna Não, foi mais com o Paleoordino E com a Menor E com a Madonna E aquele marido Quando eu era pequenininha? Não lembro Eu lembro só depois que eu vim para cá Mexi com comércio aqui na Lagoa Você que eu comecei a pegar conhecimento com o senhor Não, você veio aqui Mas você veio mais vezes Daquela vez Acho que foi ano de casar, né? É, não tinha casado Ano de casar É, você ainda era moça, hein? Ah Nesse tempo Vai ter o que? Uns zezete anos Ah, era outra casa Depois o senhor construiu essa casa aqui, né? É, só essa casa aqui Ah, então quando eu vim Já era outra casa, então Que é dezessete anos, né? Ah Vou tomar um para tudo aqui, pô, pai Você vai tomar um para tudo, João? Então eu vou esperar o café, seu grupinho Qual o café? Nossa Dei mais tarde Eu vou tomar o quentão De neide É É mesmo, né? E é bom que a gente faz Igual o senhor faz a fogueirinha, né? Seu grupinho É bom que venham os amigos Venham os parentes Venham os netos É, tem que vir só gente boa Para trazer alegria para a gente, né? Seu grupinho É, não pode não Tem que ser só gente boa O ano passado foi bom É, e Deus ajuda Esse ano também vai ser mais ainda Com fé em Deus Vai ser bom demais É E alegre igual o senhor, né? Que É Não fica muita gente aqui Vem, mas vem uns meninos Mas não é todo dia Quando você faz alguma coisa Vem aquele tantão de gente É muito gostoso, né? É bom Bem prazeroso É É Você vai fazer o teste? Olha, seu grupinho A fogueira está pronta Tem que acender, é? É Espera aí, já vai de foco Ó, um... Não deu lá, seu grupinho Não deu lá, seu grupinho Não deu lá, seu grupinho Ó, Neide, calda aí, Neide, ó. Caloca o caldo aí, ó. Ô, Marli! Ô, Maria, você vai beber um caldinho lá, não? Um chá, um quentão, não? Vai lá escoelar, ó, que Neide vai colocar assim, ó. É! Vai nós filmar a sugueira do seu gripinho, ué. É, 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 é. Vamos, vamos lá. É, é, é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?